Música Eu sou o primeiro sargento Carlos Henrique e após 15 anos fazendo cursos operacionais eu me dei lendo o boletim onde ofereci um curso de instrutor para o método de defesa policial militar como praticante de artes marciais me identifiquei com aquele curso que ora ia me tirar das ruas e me colocar em uma sala de aula mas topei o desafio Música E quando me perguntam Henrique, qual é a sua sensação de administrando aula no Cefato? Eu não consigo dar um exato sentimento que eu tenho porque são vários sentimentos reunidos um deles é a alegria de voltar a essa casa onde eu fui informado e também um sentimento de preocupação e ver esses jovens que chegam cheios de sonhos e esperança se dedicando a se capacitar para proteger a nossa sociedade auxiliando na formação desses novos policiais que chegam aqui a cada ano Música Nós, professores e instrutores do Cefap, nos dedicamos ao máximo para trazer o maior número de formação e capacitação para os nossos alunos Música 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 Legenda Adriana Zanotto